Bueiros abertos em Porto Velho chamam atenção para os riscos de acidente, facilidade e entupimento. Vou sair dessa história aqui e vamos para aqui. Só na avenida Rio Madeira, em um curto trecho, quatro bueiros estão destampados. O Simon traz esse problema para a gente. O Simon que conhece desse assunto que eu estava falando aqui muito melhor do que eu. Vem cá Simon, seja muito bem-vindo. Vem para cá, vem contar essa história dos bueiros aqui para a gente. Algo que tem oferecido riscos de acidentes. Há veículos e até mesmo há pedestres, são os bueiros abertos espalhados pela cidade de Porto Velho. Um deles é este, localizado na avenida Rio Madeira, no bairro Embratel. Notem que aí dentro a gente já vê muito lixo, como jornais, garrafas PET e até um cabo de vassoura. A grade que deveria haver aí, justamente iria impedir que o lixo entrasse e acabasse entupindo o bueiro. Mas o risco maior é de acidentes, pois este lugar costuma ser muito movimentado. Quem vem pela avenida Rio Madeira, sentido norte, pretende entrar à esquerda, na Calama, para alcançar o centro da cidade, deve atravessar a avenida Calama e fazer o retorno bem aqui. Só que para evitarem parar novamente no semáforo, muitos motoristas acabam entrando aqui na rua Cuiabá. E é justamente onde a gente vai encontrar outro bueiro aberto. No outro lado da rua Cuiabá, um bueiro onde colocaram algumas cerâmicas por motivo desconhecido, recebe água servida do estabelecimento logo em frente. Só na avenida Rio Madeira, da avenida Tiradentes até a avenida José Vieira Caúla, encontramos quatro bueiros abertos. Até mesmo em frente à nossa emissora, encontramos um bueiro na mesma situação. Nós flagramos no local este veículo estacionado que, por muito pouco, não caiu no buraco. Neste outro ponto, esse morador chama a atenção para os riscos que os bueiros abertos oferecem à comunidade. Na avenida José Vieira Caúla, próximo ao cruzamento com a avenida Rio Madeira, encontramos mais um bueiro destampado. O problema é sério e está cada vez mais presente em diversos pontos da cidade. Todos os cantos que eu passo por aí, tem um bueiro aberto para vocês verem a situação, como é que está a nossa cidade, não está boa, está ruim. Então, vamos, esse é um exemplo para ver as coisas, como é que vai ficar. Além de tampar os bueiros, seu Sebastião lembra também da necessidade de se colocar grades mais resistentes, pois muitos veículos, ao serem estacionados, acabam ficando em cima dos bueiros, sendo que as grades de proteção nem sempre resistem ao peso. Então, vamos, 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 vamos.